Olá, pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora nós vamos para a quarta parte desse tutorial de animação. Então, o meu personagem já se encaminhou até a mesa, do segundo 6 a 9 ele se encaminha até a mesa. Então eu vou mexer aqui na minha linha do tempo, vou rolar até perto do segundo 9, e vou copiar essa nova versão do Jules, opa, vou copiar essa nova versão do Jules com Ctrl-C, Ctrl-V. Então eu vou já mover essa nova versão dele do segundo 9 até o segundo 12, vamos ver se eu estou certinho na cópia, e do 9 ao 12 ele continua andando. Então o que eu tenho que fazer? Esta nova versão dele vai parar na mesa, na frente da mesa, e vai fingir pegar algo. Então eu vou procurar aqui alguma pose que tenha a ver com isso. Vamos ver... Poderia ser apontando, poderia ser... É, vamos colocar aqui fone, vamos ver essa pose. Ah, ele atendeu o telefone lá perto da mesa, ok? Está ótimo. Então, essa nova versão dele vai ficar paradinha aqui, só vamos ver se ela está alinhada com a versão anterior. Ó, vejam, ele dá um salto, ó. Então, essa nova versão aqui, de 9 a 12, tem que estar perfeitamente alinhada com a cabeça do personagem que vem de 6 a 9. Tá? Então agora o vídeo não vai ter percalços. Ó, muito bem. Então até o segundo 12 ele está atendendo o telefone. Bom, do segundo 12 até o segundo 20 ele vai falar para o telespectador, para o espectador, alguma coisa. Então nós precisamos colocá-lo numa pose em que ele está explicando algo. Copiamos de novo o personagem, ctrl-c, ctrl-v, alinhamos o personagem, ó, veja que não está alinhado, vamos alinhar. E vamos alterar a pose dele como se ele estivesse explicando algo para nós. Como se ele estivesse, né, não estivesse. Então aqui, showing, vamos fazer ele mostrar alguma coisa, ok? Então ele vai mostrar alguma coisa para nós. Olha só o personagem aqui, bonitinho. Ah, é porque eles têm uma diferencinha de tamanho por isso. Esqueci de ajustar o tamanho. Então, do segundo 12 até o segundo 20, ele vai ficar nos mostrando algo, ok? Bom, isso é, se a minha animação foi feita da maneira correta, né, eu vou voltar lá para o segundo zero e vou executar o meu vídeo. A última etapa vai ser a gente adicionar uma narração. Então, o personagem vai até a mesa, atende o telefone, fala por alguns segundos e depois ele fica nos mostrando alguma coisa, como se estivesse explicando algo. Ah, só que essa pose aqui é muito estática, né, mas ok. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como adicionar uma narração.